A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro do IFA, Insumo Farmacêutico Ativo da Fiocruz, para a produção de vacina contra a covid-19 100% nacional. Matéria-prima para a produção de vacinas, o IFA até o momento vem sendo importado. Com esse ingrediente, a Fiocruz produz a vacina desenvolvida pela AstraZeneca. A resolução que autoriza a produção do imunizante nacional foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. As inscrições para o Revalida, edição 2022, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, começam no dia 17 e vão até 21 de janeiro. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicou em edição extra do Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 6, o edital que trata da primeira etapa do Exame. As provas do Revalida serão aplicadas no dia 6 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. O exame é usado pelo INEP para dar validade à diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. A ANCINE, Agência Nacional do Cinema, liberou nesta semana os primeiros recursos incentivados do ano para oito projetos de produção audiovisual. Serão destinados às produções R$ 16 milhões. A seleção deu prioridade para projetos que tinham proximidade do início das filmagens. Foram contempladas as seguintes produções Desafio, Escape, Garimpo Luxo, Viver para Explorar, Trilha do Sabor, Homens do Caminho, Silvio Santos Vem Aí, Olhos da Lei e a animação O Mundo das Pipas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.